Eu acho que nós estamos terminando o ano com o fechamento de ouro. Tivemos um preparatório na Venezuela, onde nós tivemos um quadrangular que nos sagramos campeões, que foi uma prévia do nosso sul-americano. E agora no sul-americano foram quatro convocações, onde a gente conseguiu buscar e resgatar novamente aqueles jogadores de talento. E nós conseguimos fechar com chave de ouro, com um título muito importante, principalmente com atletas de projeção, que eu acho que isso é o maior objetivo hoje dentro da CBF, a gente projetar esses talentos para que no futuro possam fazer parte da equipe sub-17, sub-20 e na principal. Buscar um número maior de jogadores que passem pela seleção sub-15, sub-17, sub-17 e sub-20, chegando até a seleção profissional. Isso é um dado estatístico das seleções mundiais, que a maioria desses jogadores que vestem a camisa da seleção nessas categorias, boa parte deles, ou uma grande parte deles, chega até a seleção principal. E aqui no Brasil a gente tem uma estatística um pouco menor. Então a gente quer elevar esse número de atletas chegando à seleção principal. A gente tem que buscar jogar com arte, fazer isso da maneira melhor possível, melhor dentro da nossa escola, buscando a arte, o improviso do jogador, mas dentro de um sistema, dentro de uma organização, que é o que eu acho que a gente tem evoluído, e jogar da maneira mais bonita possível, sem perder a competitividade. todo mês, pelo menos uma semana de treinamento, para que a gente possa conhecer mais essa geração, já que a gente não tem uma competição oficial, só em 2017, que é o Sul-Americano e o Mundial dessa categoria. Então é um ano de bastante observação, de muito treinamento e jogos amistosos. Tivemos ali o vice-campeonato mundial, tivemos na final dessa competição, então foi importante, queríamos ganhar o título, mas achamos que foi uma boa participação, pela forma, pelo momento que nós estamos tendo ali, querendo mudar algumas coisas em relação ao conceito, e houve um desenvolvimento bom disso lá no Mundial. Nós participamos do PAN, na verdade, tivemos também a medalha de bronze, que já não vinha alguma medalha já fazia algum tempo para o Brasil, e agora a preparação da Olímpica, com a equipe que está se formando, e que tem demonstrado um jogo interessante, e que a gente está muito satisfeito, a gente acredita que a gente está se preparando muito bem para esse ano de 2016, possa ser muito bom.